a gente já implantou o clavolac aqui já tem uns um ano e meio e que eu tenho observado durante esse tempo esse ano né uma ótima absorção na ração pela produção de leite em que as fêmeas não decai na segunda semana mantém aquele padrão mamário assim coisa linda né hoje para você ter uma idéia conseguindo algumas matrizes do amai em torno até de 105 quilos de leitão hoje minha média está em torno de 12.5 desmamado no geral aonde tem fêmeas que desmama 15 leitão um peso como se diz mais de 100 quilos desmamado